olá meus amigos do youtube sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal ciência numismática lembrando que o sorteio da moeda dos direitos humanos ainda está aberto ainda está valendo se você ainda não está participando do sorteio da moeda dos direitos humanos é o primeiro link aqui na descrição vai lá no vídeo e deixe seu comentário eu quero participar e responde a minha pergunta que eu fiz lá no vídeo do triplo sorteio beleza é claro olá meus amigos do youtube sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal ciência numismática e hoje eu vou gravar esse vídeo aqui bem rapidinho só pra compartilhar com vocês um presente que eu ganhei aqui eu vou tampando aqui o endereço claro mas é vou compartilhar com você desse presente porque uma das maiores alegrias que eu já tive aqui nesse canal eu já sei o que é mas vou abrir aqui com vocês tá certo olha só veio muito bem envelopado muito bem fechadinho e galera foi um presente maravilhoso você já viu aí no título né que é a moedinha tão tão cubiçada mas vamos lá vamos abrir aqui e aqui estão galera as três moedinhas que eu ganhei uma fal lindamente soberba uma moeda dos direitos humanos eu vou abrir aqui pra vocês aí ganhei essa linda dh muito bem conservada eu diria aí muito bem conservada realmente e esta outra aqui que pela capa do vídeo vocês já sabem qual é e eu vou abrir aqui com vocês aí a moedinha de 2012 que é a famosa 50 sem o zero que na verdade é uma moeda de 5 centavos que foi batida né foi cunhada no disco da moeda de 50 centavos olha só que maravilha a moeda muito bem conservada tá linda a moeda e esse aqui esses foram os presentes que eu ganhei do grande amigo grande inscrito aqui do canal rogerio tiobaldo né provavelmente muitos de vocês já conhecem aí o rogerio tiobaldo é um cara que faz muitas doações lá no grupo né na comunidade do whatsapp então tá aí a doação que ele fez pra mim nossa nem acredito tô muito feliz essa moeda que eu procurava muito aí mas infelizmente nunca tinha conseguido porque o preço sempre muito alto então muito obrigado rogerio valeu mesmo foi um presente acho que um dos maiores uma das maiores alegrias que eu já tive aqui nesse canal e quem é colecionador sabe da alegria que eu tô sentindo agora em encontrar né em ganhar essa moeda tão tão cubiçada quem é colecionador sabe disso então valeu muito obrigado espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like deixa o comentário aí o contato do rogerio tiobaldo tá aqui na descrição tá certo ele faz vendas de moedas num preço muito bom dos melhores preços do mercado então vai lá no contato aí do rogerio tiobaldo está aqui na descrição valeu tchau